Música Eu chorarei, eu chorarei amanhã Hoje eu não posso chorar, eu chorarei amanhã Hoje eu quero te salvar Hoje eu quero te salvar Hoje eu quero te salvar E agora, e agora, eu vou te falar de uma terra fora. Eu procurei, procurei, de uma terra na mão. Mas eu procurei, procurei, eu achei você para ter coração. Eu procurei, eu procurei, de uma terra na mão. Mas eu procurei, procurei, eu achei você para ter coração. E agora, e agora, eu vou te falar de uma terra fora. E agora, e agora, eu vou te falar de uma terra fora. E agora, eu vou te falar de uma terra fora. Eu procurei, procurei, de uma terra na mão. Eu procurei, 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 eu achei você para ter coração. Eu procurei, procurei, de uma terra na mão. Mas eu procurei, 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 eu achei você para ter coração. E agora, e agora, eu vou te falar de uma terra fora. E agora, e agora, eu vou te falar de uma terra fora.